E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou gravar com o cavaco maravilhoso do André Muraro sente só Kayser lindo olha só que cavaquinho que peça parabéns André já vem com Kayser tudo Qual material que é esse aqui Dario? Embulha Cavaco de embulha Vamos ver o som agora Não contendi o enredo desse samba amor Já desfilei na passarela do teu coração Gastei a subversão do amor que você me entregou Passei por segundo grupo e com razão Passei por segundo grupo e com razão Não entendi Não entendi o enredo desse samba amor Já desfilei Já desfilei na passarela do teu coração Gastei por segundo grupo Gastei a subversão do amor que você me entregou Passei por segundo grupo e com razão Passei por segundo grupo e com razão Meu coração Carnavalesco Carnavalesco não foi mais Eu adereço desde o mês Na fantasia Mas perdeu em harmonia Sei que atravessei Um mar de alegoria Desclassifiquei Com amor de tantas alegrias Agora sei Desfilei sobre aplausos velhos lá E hoje tem Esse samba de amor Com confissão Vindo ao carnaval Das cinzas pude perceber Na coração Perdi você E agora E agora sei Desfilei sobre aplausos da ilusão E hoje tem Esse samba de amor Com confissão Vindo ao carnaval Das cinzas pude perceber Na coração Perdi você Eu vacilei Na coração Perdi você Eu vacilei Na coração Perdi você